E começando mais um vídeo com a minha mãe reclamando, porque ela só faz reclamar na vida E a gente vai passear no lugar que o estacionamento é de graça Ela, tu vai botar o carro fora não? Eu disse, não, porque não paga o estacionamento Porque geralmente eu boto no meio da rua, no shopping, pra não pagar Aí a gente vai passear aqui na loja Ferreira Costa Que tem um monte de coisa bacana pra ver E na realidade eu vim comprar uma peça que tá faltando pro chuveiro lá Comprei um chuveiro elétrico caríssimo pra nada Porque não tá puxando água, sei lá como é, que é a bomba da água, sei lá o que, não sei Aí a pessoa falou que eu tenho que comprar uma peça, que eu não sei ainda qual é a peça Mas ela disse que ia ligar pra mim pra informar qual é a peça Aí enquanto isso eu tô vadiando, olhando essa loja Que é uma das melhores lojas pra se vadiar Porque ela tem tudo que todo mundo precisa Uma publi, mas não é uma publi Que iria eu no dia que eu tiver uma publi da Ferreira Costa Pra vocês terem ideia, é como se fosse a Leroy Merlin Que a outra pessoa, vocês aí de São Paulo também conhecem Acho que não teve uma posta em São Paulo Então no dia que tiver uma publi disso aqui é porque você venceu na vida Não, modo de dizer, né, porque venceu na vida Não precisa fazer publi não Vai Paloma, fala alguma coisa Não tenho nada pra falar Olha como ela tá linda Quero dizer que eu estou de passeio porque eu estou indo embora Tá, ela já vai embora de novo, já botei ela pra correr de novo Aí eu já tasquei um carrinho pra ela, pra ela se sentir ocupada Aí ela só se escora e vai Gostou do seu carrinho? Gostei, eu quero entrar e tu vem que currar Boa, vai, sobe aí Aí agora eu vou procurar, vou setor pro setor até encontrar Na realidade eu vou setor pro setor só pra catar as coisas que eu gosto Vamos por aqui Aqui na frente tem os lixeiros Eu comprei um lixeiro bem grandão desse aí Eu acho que vocês lembram quando eu fazia vlog e mostrava Aí nessa parte aqui tem pneu, já vou levar o pneu Ah, ela mandou soltar porque ela não gosta de ser dirigida Essa parte aqui Ah, olha aqui os guarda-sóis Eu queria um guarda-sol Nossa, esse aqui é Ó Esse aqui é o luxo Tu comprou essa aqui, foi? Mas tu tinha uma mesa de plástico dessa, né? Ah, que bacana essa mesa, 500 reais E ela dobra Muito bom Ela dobra, dobra? Dobra aqui no meio, ó No meio ela é dobrável Que legal O ruim, um peixe Cheira aí esse peixe Não tem cheiro É porque eu vi isso aqui e pensei que era pra cachorro Ó, uma mesa dessa pra levar pra praia E também pode usar em casa, né? Boa, 179, gostei dessa mesa Aí eu, no dia de receber Porque é um assalariado, espero o dia de receber No dia de receber eu volto aqui pra comprar essa de 179 Porque é dobrável Você coloca só lá na sala Quando receber alguém pra comer alguma coisa Ou você mesmo E leva pra praia Eu já comprei as cadeiras de praia Comprei duas Porque eu só tenho uma bunda Então eu comprei pra quem for também Ah, tem muita mesa bonita E esses guarda-sóis também Porque no ano novo é caríssimo Pra você sentar num lugar decente Nesse ano novo que passou Choveu bastante E aí eu fiquei na chuva Então eu tô avaliando Comprar um negócio desse aqui Eu comprei já esse cooler preto Que lá na minha casa eu quero tudo dessa cor Vê cor bonita? Isso aqui é preto ou cinza? Cinza E a minha roupa? Preta E a bermudinha cinza Então tem esse aqui Que também não é tão gigante quanto aquele 369 Eu acho super útil Esse aqui, ó Que bacana Esse aqui no caso engancha no meio da mesa E esse aqui ele fica Ele tem um tripé próprio Pra ficar sozinho Eu achei muito mais bacana Pra poder ficar embaixo dançando Sem chover Tem muito espaço E eu gostei desse Se não fosse difícil de montar Era ele, viu? Que eu ia querer Agora eu tô procurando o preço dele Aquele vocês viram Que era 300 e alguma coisa Esse aqui tá sem preço Mas eu vou catar o preço E vou botar aí no vídeo pra vocês As cadeiras, ó Tem essas cadeiras aqui Com esses valores 149 Essa aqui é uma maiorzinha Que é meio desconfortável Às vezes ficar sentado só nessa, né? Mas eu comprei a minha cadeira Por 89 reais É dessa aqui 89 E aqui tá 159 Eu procurei uma mais barata Isso aqui é o trequinho Pra ficar embaixo da mesa Com água Pra você enfiar o seu O seu guarda-sol Pra ela ficar ali A mesa não vai segurar, né? Porque se der um vento A mesa leva embora Então tem que ter aquele trequinho embaixo Tem a mesa redonda também Mas eu prefiro aquela dobrável É, aqui tá sem preço Será que é aqui Que vê o preço dele? 1.049 Bom, ele ia colocar o preço aqui agora É 1.049 E esse aqui eu achei perfeito Ó, você fica embaixo É o quê? Sua própria balada Se estiver chovendo Se estiver fazendo sol Você tá em paz Isso aqui é perfeito Bom, vamos olhar aqui Eu gostei De ser guarda-chuva Olha Imagina tu em Brasília Passeando com isso aqui Tu tem certeza Que tu não vai usar? Não Eu vou ter que abrir Abre aí Ainda bem que eu dei pra ela Porque ela sabe dobrar isso direitinho Quanto é? R$64,90 Vamos ver o que mais tem aqui Isso deve ser área de piscina Não tenho Por favor Você que tem a piscina Por favor me chame Que nunca mais eu fui pra uma piscina Ah, olha Um cooler com rodinha Pelo amor de Deus Ninguém merece Ficar levando um cooler pesado Ó, R$500,00 O cooler Os banquinhos Muito útil Um banquinho R$70,00 Você dobra ele Ó E leva Bota dentro do carro Não ocupa espaço Muito legal Não tem encosto É, olha aí É porque pra véio Pra véio que não faz pilates Véio que não faz hidroginástica Reclama Mas quando você fizer pilates Hidroginástica Olha a pele dela Isso aqui é muito sol, né? Foi muita praia nos anos 60, 70 Óleo de avião Óleo de avião Ó a loucura Muito óleo de pere Beterraba Meu Deus do céu E manteiga Derretida Manteiga E tu era o que? Um monte de avião Tu usava manteiga no corpo Então Mas tu sentia a pessoa mais deliciosa do Brasil Mas o corpo ficava um bronze bonito Eita Aí o resultado, ó Menina, imagina minha mãe bem untada de manteiga Olha que legal isso aqui que eu vi, ó R$22,00 O spray O spray Você já molha Eu não sei pra que é É pra cá Aí você, ó Molha Aqui já tem um trequinho de enxugar E esse já tem Vê, usa aí Vê que perfeito E tá barato Sabe por quê? Porque geralmente um trequinho desse aqui Já é o quê? R$10,00 Um treco desse E vindo com isso aqui Tá achei fantástico Isso não deve ser pra cá Deve ser pra janela Pra qualquer coisa também É, pode ser pra janela Muito bom Já vou gravar ele aqui Porque ele é cinza Combina com o meu Com o meu mood de organização Muito bom, muito bom Gosta dessas coisas Gosta Olha a vassoura Já sei qual é a vassoura que eu vou comprar Cinza Olha que beleza R$44,00 Mope Muita coisa aqui Que De casa Que eu gosto Não sei Eu tô procurando uma coisa dessa Que dava cheiro Lá em São Paulo Eu usava um Um trequinho desse Que era muito cheiroso Aí eu comprei Agora em casa E não tá funcionando Não tá saindo cheiro nenhum Como é? Tá em cima daquelas pranchinhas Que tu comprasse Vai inalar a casa Mas será? E solta cheiro mesmo? Só sabe comprando, né Daniel? Eita não Mas vou saber com o pessoal Que já usa e vai me dizer Não, leva um, rapaz Não, vou levar não R$17,00 Não Sabe, toda vez que eu saio Eu gasto muito dinheiro Então a ideia é sair sem gastar Mas vai comprar um negócio de banheiro, né? Não, vou ter que comprar Olha, eu queria na realidade Comprar um treco desse Que você faz assim E sai Bota na parede Onde tiver o rejunte Entre as cerâmicas Isso aqui é fantástico Porque você não fica Pegando sabão pra lavar Você faz isso aqui e lava Ah, lá em cima da pia, né? Perfeito isso, né? Eu sei, né? Mas esse aqui Ó, que riqueza R$300,00 Aí você se muda da casa Você dispara a fusa E leva pra sua próxima E assim se faz Aí você que mora em casa de aluguel Tem que lembrar Que você não fura a cerâmica da casa Inferno Tem gente que fura Porque a minha mãe Alugou a casa dela E a desgraçada Furou as cerâmicas Todas da parede Aí falou pra minha mãe Não, eu pretendo comprar essa casa A mulher simplesmente foi embora Depois que furou Botando todos os armários Que ela quis colocar na parede Ela colocou Foi embora Aí minha mãe foi e vendeu a casa Ó, aqui um Uma bolsinha térmica Cinza Maravilhosa R$129,00 O cooler que eu tenho É esse preto aqui Nessa? Ou é cinza? É preto, né? É preto Custou R$99,00 O saco Disso É você tá levando o peso Porque pesa Porque toma um quilo de gelo Já foi-se embora O cooler todo Então, às vezes É bom Que tem carrinho Que eu mostrei pra vocês Lá na frente Carrinho Que tem um trequinho De puxar Ó esse treco aqui, ó Não é esse, né? Aquele negócio Que o pessoal bota pra Pra fazer cocô Não é esse não, né? É um parecido Esse é pra uma escadinha, né? Mas bacana Dá pra pessoa botar em casa Subir e descer Ah, subindo guarda-roupa Olha Olha Eu ia dizer Olha Pra comprar mais Mas a gente tem que fingir Que não usa copo descartável, né? Porque não pode usar copo descartável Que faz mal ao ambiente Eu não posso dizer pras pessoas Que eu uso copo descartável Que eu tenho preguiça de lavar É mesmo Não pode não Isso aqui é pra jogar no lixo Aí tem ambiente Que é o trabalho de Ana Paula Que bota aqui dentro E depois ele manda lavar É... A gente não pode contar essas coisas não Eu gosto desse tipo de geladeira Mas por ela ser 7 mil Mas ela não é geladeira de restaurante Ah, sim, ó Olha que bonito Essa aqui Suco natural Isso aqui é o quê? Eu gostei disso É porque isso aqui Eu colocaria o meu notebook em cima É mais fácil comprar Uma mesa de notebook Decente O que é isso? Poxa, R$160, caríssimo É, essa parte aqui é muito indústria Não aqui pra eu comer minhas coxinhas R$500, quanto pra guardar as coxinhas Olha esse Que bacana, ó Não quebra Mas também R$1.000 Eu prefiro comprar vários É... Que, por exemplo Você compra um de R$200 R$200 R$400 R$600 R$800 Ou seja 4 Ou você compra 4 Que vai quebrando com a vida Melhor Comprar um único Que vai enferrujar Esse aqui é bonitão E aí A gente chegou Nessa área Que a gente continua Na área de limpeza Essa esponja mágica Paloma Já ouviu falar Da esponja mágica É assim Você bota ela Dentro do sapato E bota dentro do guarda-roupa Quando você tira O sapato sai limpo É mentira Claro que é mentira Eu não faço ideia Pra que serve Uma esponja mágica Hum... Limpeza poderosa Apenas com água Mas lá em São Paulo A gente chegou A comprar Essa esponja mágica Mas não lembro Da mágica Que ela fez não Não é Se ela lavar a pia Sozinha Ela é mágica Se não Ela não é mágica Olha o trequinho Que depois eu vou comprar Pra ver minha alimentação Não, não vou fazer Essa palhaçada não Aí já é loucura 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 Se eu controlar Reducar minha alimentação Não precisa estar contando não Mentalmente eu vou ter que saber Como é que funciona Ó Esse aqui é o refilzinho Que eu queria comprar O treco pra botar lá Do lado do... Do lado da geladeira Onde eu tô montando Aquele espaçozinho Mas o negócio que vai ter Muito sódio O negócio que vai ter Muita gordura Não era nem pra eu estar Pensando nisso Isso aqui eu não sei Se é muito útil Antimor Tu acha que lá Na coisa do podcast Eu deveria comprar Isso aqui É Será É porque eu não sei Se lá é mofado Se lá é úmido Eu gosto Essa área de limpeza A área de cheirinho Ó o trequinho de spray Água perfumada Lençóis e tecidos Mas serve pra botar Na casa e em casa também É lençóis e tecido Tasco em cima do sofá E tá tudo certo Tem cheiro de mato amassado Tô dizendo que não é Pra não levar Me chamou de pirangueiro E um dinheiro não A gente diz assim E funciona Porque se disser que tem Ela vai pedir pra comprar Olha essa parte aqui Meu Deus Me segura Me segura Eita minhas botas Que ficaram em São Paulo Meu Deus Essas não são botas de escalar Mas eu comprei muita bota de As minhas botas Da chapada de amantina Tu acha que ela deu fim? Ah não Vamos falar dela não Vamos voltar pra cá Eu tô falando Do que eu esqueci lá Para de falar Olha esse negócio aqui Que dá pra Lavar o carro Aí a pessoa tá perto de morrer Como é? Quando a unha tá toda cheia A unha tá toda cheia de listrinha Da unha mesmo A pessoa tá perto de morrer Aí tu acha que tu tá perto de morrer Porque tá com essa unha listrada Ela tá Com as listrinhas nela assim Eu tô com a lista aqui Não A sua tá lisinha A minha tá calcada Não, não Olhe Olhe Eu acho que a gente vai morrer Eu e tu junto Melhor ainda Ó, toda vez que eu vejo coisa de carro Eu fico assim Tipo, pra que serve? Me disseram que isso aqui faz pipoca Que isso aqui faz hambúrguer Me disseram que WD-40 faz tudo Não, eu vim gravar, claro Eu tô sem Eu tô sem conteúdo Quando você tá sem conteúdo Você joga o vlog Isso é um Isso é uma desfeita Isso é uma humilhação Não Você não vai sair com o carrinho vazio Vai sair com o carrinho vazio Vai Bota essa máscara aqui Pra ver se fica bonito Ah, tá trancada Sorte Ouvi dizer que o pneu Pra meu carro é 2 mil Meu pai do céu As planelinhas Pra limpar Depois que eu fizer um curso De como limpar o meu carro em casa Aí eu vejo Eu detesto lavar Detesto lavar prato Quanto mais lavar o carro Chegamos nessa área aqui De tinta Também tem outras coisas Além de tinta Fechadura Fechadura Eu gosto de ver fechaduras Vou com a cara de fechadura Deixa eu achar uma fechadura bonita Eu gostei dessa Acho que fica Ó Linda Essa de dentro Ou essa de fora Ah, por dentro deve ser essa Por fora deve ser essa Olha, eu não tinha visto esse aqui Que bonito Cinza Esse aqui também Muito bom Muito bom esse aqui também Não, esse aqui já é mais cafona Esse aqui já mais Ou você coloca Danada do Do treco lá Do ripado Ou você não inventa Dessa palhaçada De botar isso aqui Não, mas até que não é feio Feito eu vim um Esse aqui lembra Um painel ripado bonito Não É, fui preconceituoso Agora com o painel ripado Esse aqui parece feio Mas esse aqui não Esse painel ripado aqui Ó Esse adesivo Ó esses Esses tons aqui Bom, bonito né Esse aqui parece que passou um Tem textura E esse aqui também O de madeira aqui Esse aqui é pro quarto de criança Tem um céu Esse aqui também não tá ruim não Esse aqui Ah, eu tenho que comprar esse Pra colocar no banheiro Pra quando fazer Como assim? Que banheiro? Na parede do banheiro? Vai acabar com a beleza do banheiro Isso aqui eu gosto muito Ó, 89 reais Esse aqui Podia A madeira A madeira eu pintaria de preto também Tem triângulos Baratinho Não é baratinho Mas é bonito Da Frozen Que tu fizesse Da Frozen? Ah, foi Eu fiz uns negocinhos Que foi tudo pro lixo Não sei nem pra quem odeia aquilo Ah, eu peguei com a margarina A margarina vendeu Foi, vendeu? A margarina que eu ponhava A reciclagem E ela Ela vendeu na reciclagem? Foi? Ela destruiu Minha obra de arte Não, isso aqui Que tá na parede Isso que eu falei Isso que eu falei que eu botaria Na parede do banheiro Mas não presta Como não presta? Olha como ia ficar bonito Só ali na pia É, esse aí ficou bonito Pra pia Pra frente Tem que ser na área da pia mesmo Gostei Olha esses aqui Olha esses aqui Esse aqui dá barato 19 reais Na pia Olha, eu vou fazer a comparação Essa é 20 reais Aqui na Ferreira Costa E essa daqui É 50 reais Eu comprei Aqueles que eu botei Na parede lá de casa Por 15 reais Não vende mais não é? Vende lá em Prazeres No bairro de Prazeres Só que acabou Eu fui lá comprar Aí aquele dali Que eu disse Que era cafuna Super funcionou Pro banheiro Eu tenho que achar ele aqui Pra saber Qual foi Pra comprar Ah, deve tá indisponível Como eles colocaram ali Ó, como ele é Eu acho que ele já vem O adesivo Acho que tá indisponível Ou é esse? Não, é esse não Ele deve tá indisponível Porque quando é bonito Vende rápido É, ele não tem mais Indisponível Tá esse aqui E esse daqui Também tá indisponível O que? Hum, legal Você não precisa furar nada, né? Legal Boa Quem disse que eu vou levar? Ela tá dizendo pra eu comprar Esse negócio Pra botar na Belly Choke Tem nem... Não tem sim Sentado ali não Pode querer Não, é só Mais fácil ele sentar na cadeira Mas não em cima disso Ó como é bonito Lá em cima Ele sem ser Com borda Porque esses aqui Tem borda Só que aqui ele não tem Ele fica muito bonito também Esse aqui Que dá pra parafusar Esse aqui É muito bonito Olha esse Pra parafusar na parede Que já fica As três juntos Mas é ruim lá Porque as paredes de lá É tudo de gesso Então nada pode ser pesado Isso é tudo maneirinho Leva um Vou botar na Belly E te outro sentado Olha O que eu tinha falado pra tu Que eu queria fazer Do lado da geladeira É isso aqui, ó Uma acomodazinha Pra colocar aquela cafeteira E os trequinhos em cima Pra poder ficar uma coisa Com Botar um gulosei Mas sem açúcar Porque eu não vou comer Mais açúcar Eu vou chegar lá Ela disse Quem é que vai chegar lá Pra comer? Basta eu chegar em casa Ver a casa arrumada Ver a casa com tudo Que eu gosto de comer Mesmo que seja sem açúcar Ele agora Lá no final desse corredor Tem uma pessoa Com a casa reforçada Vou mostrar aqui pra vocês O dia que eu fui Que eu tava construindo Minha casa Aí eu vim comprar a porta aqui Aí eu ficava Meu Deus Eu quero uma porta Assim bonita Tu lembra que eu Comprei a porta pra casa Quando terminou a casa E eu vim procurar uma porta Que eu queria uma porta assim Mas eu queria uma fechadura bonita Olha Comprei uma banheira A porta era dessa Só que era daquela colada Era uma porta dessa Só que ela era marronzinha E a fechadura Eu acho que é Eu compro essa aqui Pra mudar de lado É Aí toda vez que eu me mudar da casa Eu compro Era essa a fórmica Que eu queria que eu botasse na parede Vê como fica bonito Muito bom Quero uma banheira agora Ó Eu comprei a porta Mas era dessa cor Aí minha mãe vendeu a casa Tão barato Que A porta saiu de graça Esse Eu coloquei no chão Da minha casa Foi Ele botou desse um por um Pequenininho assim Eu comprei o rolo grandão Desse aqui Feito isso aqui O rolo grandão Foi caríssimo E coloquei na casa Depois que eu gastei uma fortuna Minha mãe vendeu a casa Sem minha permissão Por um real Porque tava no nome dela Fazer o que? Ela foi lá Tascou e vendeu Ah Tudo bem Vendeu a minha casa E vendeu a casa dela A preço de banana Depois que eu gastei uma fortuna Pra deixar a casa bonita Aí eu me mudei Ah Tem uns ambientes ali Que lindinhos Vou mostrar pra vocês Casos de família A mãe vende a casa do filho Assim que o filho se muda Pra morar em outro lugar E deixar a casa fechada Olha lá em cima Que bonito Foi O mal Eita Olha lá em cima Aquele ambientezinho Que bonito Com as plantinhas Olha como fica bonito Mesmo que sejam fakes Chegamos agora Na parte dos ambientes Que é a coisa mais linda do mundo Olha essa mesa Que bonita Sua roupa Que roupinha muito louca Olha que prato bonito Ó Esse é um prato Esse de baixo É um suplá O que seria esse do meio? Não Eu não vou comprar Se eu for comprar Eu só compro dois Eu não vivo recebendo milhões de pessoas A sala Deixa o carrinho parado aqui Pra tu não Entrar aqui com o carrinho Ó Aqui tem um rodapé Tem as coisas aqui ó Roda meio Roda não sei o que Essa parede como é bonita Bem acabado Eu queria Assim ó As borboletas Que linda Pensando Não dá pra lá não Se não cai né Sim Mas olha a cor Como já fica ruim Se for uma cor clara Qualquer coisa que você derruba Era uma vez Essas coisinhas fazem toda a diferença Na decoração Toda a diferença Você Deixa eu ver se tem um valor aqui Isso aqui também muito bonito Mas a casa tem que ser espaço né Mas olha Essa largura Nem é tão largo assim E ficou super arrumado né É porque tem que ser um sofá Só pra poder funcionar Se botar dois sofás Já fica mais apertado Deixa eu mostrar aqui Esses bancos funcionam bem aqui né Porque tá tudo madeira Madeira, madeira, madeira Aí o sofá não tira Mede aí com o pé Mede com o pé A largura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e um pouquinho Vai abrindo a escala Pra quê? Abrindo a escala Quer que eu dê duas cambalhotas também não, madame? Ó, esse painel aqui ó Que a pessoa colocou pra frente Também faz toda a diferença Que você colocar uma luzinha atrás Que era o que eu sempre fazia Olha aquele espelho lá Que é uma versão maior do que eu tenho lá no banheiro Faz toda a diferença Você gravar um vídeo Se você é uma pessoa Que já tá na internet gravando vídeo Você compra um treco desse Ó o nome da cor Trevo Pálido Muito bonito Tanto moderno quanto retrô Mas veja só E esse espelho é muito bonito E isso aqui é muito bonito também Gostou da sala? O piso também faz toda a diferença A cozinha pequena Pequena porém maravilhosa Aqui Tira naquele sofá Fica o espaço pra passar Se não fosse a porta do quarto Aqui já é o quarto Olha o que eu falei Eu digo umas ideias E quando eu vejo a ideia já existe Eu queria fazer aquilo Com corda Lembra ali ó Vem ver Lá na sala Não É só tu vir por aqui Ó a corda Separando Era o que eu queria fazer Da sala Lembra que eu falei De botar a madeira A madeira Aí fica por trás do sofá E fica uma separação bonita Aí vai ter que furar o chão Não necessariamente Se for uma barra de ferro Ninguém tropeçando Tá ótimo Essa mesa de cabeceira Que é muito bonita Essa mesinha aqui E esse piso também E isso também E esse também Poxa Isso lá no quarto funciona Do lado da cama Aqui já é escritório E eu acho isso maravilhoso Olha essa parte aqui Eu gosto muito desse tom de cimento queimado Aquelas lâmpadas que a gente viu lá no Atacados presentes Elas dão uma cor muito bonita na casa As tomadas bonitinhas também Que faz toda a diferença Fica um Uma beleza Diferente Olha o painel Já tá com fome? Minha mãe é igual aquelas crianças Que já chega no lugar E não tá com fome Fome? E quero merendar Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Não, tô doido pra agora Construir uma casa de novo Eu vou construir a casa de novo E você não vai vender mais a minha casa Que não é a minha? Pois é Vou ter que botar no meu nome Finalmente Aí Eu vou construir Vou ter um banheiro gigante Já quero aquilo no meu banheiro ali Ó Acho bonito Tu lembra que na minha casa Eu queria botar o banheiro de vidro? Era Olha o bacia do banheiro Era Eu ia fazer o meu banheiro Que ele era Eu fiz um desenho Eu fui o arquiteto do meu desenho Eu fiz isso aqui Tudo de vidro O banheiro era todo de vidro Dentro do quarto Tu não esperou Que tivesse água aí, né? Não Isso aqui é demonstração Porque pessoas como você iam olhar Olha Ele me respeite, viu? Me respeita quando você vai ter lugar Olha como ela é balista Mando mesmo Que ele tem hora que incomoda Muita gente E um elefante incomoda muito mais Ó, tu viu esse banheiro? Esse chuveiro Como é bonito? Olha essa cerâmica Que bonita Ou é azulejo? Muito bonito Aqui pode pisar? Não sei Cerâmica Muito bonita Aqui o chuveiro também Muito bonito Olha os traquinhos De segurar A toalha aqui É Tem um detalhe bonito também E aqui, ó Sim Ó, já quero agora Na minha casa Um espaço Assim O banheiro lá de Poliana Era desse tamanho Olha, tá vendo Poliana? Se o banheiro era grande Você mudou Dá pra colocar várias coisas Não só o chuveiro Isso aí deve ser hidro Hidro alguma coisa Ou deve ser uma sauna Não sei Deve ter água No caso, uma piscina Alguma coisa Sei lá Dentro do banheiro Uma piscina Quem não? Quem nunca? Muito bonito Tem outros estilos Aqui de banheiro Aqui vende as cerâmitazinhas Pra você pesquisar O precinho Singelo Delas Ó, esse aqui, ó Eu quero um ambiente Desse aqui Fechou Nossa, que perfeito Eu acho isso Tão bonito Arandelas De LED Eu fiz um curso De design de interior Mas Fiz nada na vida Depois disso Esse aqui é perfeito Olha esse Vem ver Você bota pra iluminar E ele faz Você bota uns 5 assim Na parede Perfeito 135 reais Esse 80 Tem mais baratinhos Tem mais carinhos Isso aqui Eu só lembro Que o meu sonho de consumo Era colocar Esse treco No final da sala E eu nunca coloquei Porque não funcionou Lembra que eu queria Colocar um poste Lembro Por que tá rindo Porque você está desconfiada Porque tem coisa aí na área Ele quis colocar aquilo ali Na sala Como se fosse uma luminária Da sala E eu queria que o meu sofazinho Olha aqui Ele não é tão caro 612 reais 600 reais Esse treco aqui Lá na sala E que a sala fosse parecida Com um jardim Que é ter o O sofazinho No tom de madeira Tom de madeira não Em madeira Olha o tapete Que eu quero botar lá Na entrada agora Tem que ser desses assim Porque ele é pesado Ele é pesado É Ó Não é? Tem que ser pesado Que a pessoa Posso esfregar o pé E quanto é ele? Eles são caros São Cento e Ah esse aqui Tá 34 reais Achei barato Aquele dali É 140 Não Tudo é agora Não Imediatismo não Só trouxe Porque se desse Muita vontade Mas a gente tem que olhar Sem querer levar Que se não A falência Vem em 3, 2, 1 Tudo tu quer Tudo tu quer Aí a gente chegou Na parte dos móveis Achei esse aqui Maravilhoso Lindo Tá barato Hein? 500 reais Achei barato Isso aqui Eu pintaria ele inteiro De preto hoje Ó Achei barato Aquele ali 500 reais Tu achou não? É E bonito Pois é Esse aqui Tá 320 Ó Se não tivesse colocado Aquele ali Legal Mas esse é 500 Também Achei caro Esse aqui 500 Eu achei barato Vê Isso aqui Já é uma decoração E esse daí E esse daí Também Vale não Mas esse daqui Tem Ano do carro Microondas Microondas Não entra aqui Microondas É maior que isso Esse do lado Eu achei bonito Se eu não tivesse colocado Aquela prateleira Aquelas prateleiras Do lado Da geladeira Ele ia caber certinho Ali Aí você pode botar Livro à vontade As coisas aqui Que não vai cair Que ele não tá Fixado na parede Não é? Esse aqui Tá bonito Agora Montar esse Tu acha que eu conseguiria montar? Eu montei o da cozinha Não 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 Olha esse que é Que fica na quina Da parede 600 reais Achei bonito Ele também Pode botar sapato Pode botar muita coisa Esse branco Também é bonito Sim Ficava no cantinho É Só que eu pintaria Não deixaria saco não Eu não gostei desse Olha aí Na alfabetização Ela aprendeu A fazer A medida Com a mão Esse Esses outros Também são legais Depende do estilo Que a pessoa quer fazer Pode ser de madeira Assim Muito legal Vamos Pro lado de lá Ele faz Ele faz Eu gosto Dessa janela Aqui E ela Você puxa E ela já vai Fechando E depois Para abrir Assim Isso Comprei aqui Agora eu não lembro Qual foi o tamanho Foi esse ou esse Eu comprei um grandão Acho que foi esse primeiro aqui Foi 179 Aí quando eu cheguei lá Eu medi na janela Vi que era exageradamente maior Aí comprei esse aqui Foi 140 Foi esse aqui Ele estava ali na realidade Sozinho E eu peguei ele daqui Aí no caso Eu vou comprar outra Para a janela Da cozinha Para ficar parecido Se fosse Se isso aqui Tivesse a largura maior Eu teria comprado ele Para fazer o Do telão Para assistir filme Porque ele Sim Mas no teto É fácil É só Ele não é pesado Só que como ele é pequeno Ele não servia Porque eu preciso Que ele seja daí Até aqui Mas talvez tenha Não tenha Eu perguntei Aqui O maior que tem É esse aqui É esse tamanho mesmo É? É sim É esse tamanho mesmo Tem branco Quanto é? 400 Mas eu estou achando ele Muito cheio de textura Mas posso comprar Um painel De projeção mesmo Mas é bonito O que é painel? É a mesma coisa Disso Feito para projeção Você vê Essas Essas Muambinhas Aqui Então você Botar na sua Decoração Você tem um Oxente Que você enfia Onde? Isso dentro do bolo Oxente Esse preto é bonito É de vidro Vou até deixar ali Para não derrubar Se derrubar Eu colo Tudinho Tem que comprar E colar Olha um trig Um trig Quem é Felipe? Não A pessoa se mudou Não deu um Um pio Olha Para substituir O do sofá Chego bagunçando as coisas Estava tudo organizado Comecei Bonito esse verde Né? É Muito bonito Ó o cinza Aí você bota lá Já troca o sofá Por essa Tá bonito mesmo Não é? Esse aqui é 140 reais É Ó as mantas Eu comprei essa manta Aqui ó A cinza Tô vendo Tô escutando Oh Tô vendo Eu sei que você tá vendo Aí as almofadas Nossa Aí eu trocaria Eu não ficaria Com aquelas almofadas Pequenininhas Lá do sofá Eu trocaria por essas aqui Pra não ficar com aquelas feias Por que a senhora tá fazendo essa cara? Eu não posso sorrir não É Eu vou viver a vida toda Por que? Mas o que é que você tá fazendo? Eu rindo por você Que você quer comprar tudo E não compra nada Eu tô dizendo que eu quero comprar Mas não necessariamente Eu vou levar hoje Esse aqui ó Vai ter um menino Se explode Que eu vou ficar assim Mas o que é? Tão fazendo o que? Vem com o celular Ficando perto de mim Dizendo coisas Dizendo que tá E dane-se Estou vivendo Bela e maravilhosa Sem artrite Sem artrose Viva Paloma Viva 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 Aí aqui ó Vou deixar aqui Você tem Agora se você quiser Filme mais E não botar isso que eu tô falando Vou que é ver o celular na sua cabeça Eu não vou botar isso não Vai sim Eu tô gravando pra depois Um dia eu mostrar pra você Como você estava falando Ótima Ó Esse preto aqui Fica bonito Lá naquela parede E você é o que? Não sei Gostar Gostar assim não? Dá pra botar foto Ó Aqui atrás tem uns trequinhos Eu não tenho Esse pegadorzinho Pequenininho Ou é impressão minha Ou tá lá no trabalho Aí você coloca a fotografia E bota o pegadorzinho Daquele que tá ali atrás Ó O relógio eu comprei aqui No caso Eu comprei o preto Não foi? Não tem preto mais Ó o valor dele 189 Mesmo preço E Os livros Que as pessoas colocam No Na cabeceira Nas coisas É isso aqui Abre Não tem nada dentro Tem nada É só O O enfeite E você pode botar O que você quiser Aqui dentro Vai ficar por aqui Ruim, ruim Vamos Calma criança Já chegou Dizendo que tá com fome A gente não veio pro restaurante não Aqui tem mais Bujiganguinhas Mas isso não é Samambaia Mas Ela acredita que Nenhuma Aqui parece com As de São Paulo As de São Paulo Parecia original Original não É De verdade Essas parecem De mentira Apesar que Essas aqui é bonitinha Mas ela não dá A beleza Que a outra tinha não A outra era mais Eu não lembro Como era A A folha dela Mas ela Era dessa aqui Só que parecia Mais real Velas Espelhos É Esse é bonito Né Quatrocentos Eu preferia Esse aqui Que Ele é maior Ó aquele lá Que tava na No banheiro Do outro lá Muito bonito Esse aqui Esse aqui Também Esse aqui É quatrocentos E ele tem Uma borracha Bem firme Aqui Esse aqui É um EVA E aqui Pra botar os parafusos Não É Não sei Só que ele É pra ficar em pé Em pé no chão? Em pé no chão Não Pode ser na parede Mas o formato dele É pra ficar em pé Não tem como Botar ele deitado Não Mas eu achei Aquele mais bonito Ó Esse aqui Não precisa nem Parafusar Ele já fica No trequinho Perfeito Esse aqui Achei É esse E tá bem mais barato Trezentos reais Tu viu que ele Ele é Ele é no chão Perfeito Trezentos reais Do chãozinho Esse aqui também Mas Arredondado Em cima Achei ele mais bonito Pra ser redondo Assim Só que ocupa espaço É Ó Você em vários ângulos Ó E tem menorzinho Também Bacana Esse é duzentos Aquele é trezento Vou parar de empurrar carrinho Que não vai comprar nada Como é? Vou parar de empurrar carrinho Que não vai comprar nada Aí vou voltar meu casaco nas costas E o que eu vou levar É isso aqui Mas deixa aí dentro Não precisa sofrer não Não Eu vou comprar carrinho A gente leva Eu vou comprar Mas eu vou botar aqui foto Ninguém tira mais foto Tchau 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 Obrigado.